R.C.V. Notícias São 19 horas em Cabo Verde Boa noite caros ouvintes, tempo para a tradução das notícias aqui no Jornal da Noite na sua Rádio Cabo Verde no dia 1 de junho de 2024, Dia Internacional das Crianças Vai ser dentro de meia hora, sensivelmente, a primeira extração dos jogos sociais geridos pela Cruz Vermelha de Cabo Verde no novo formato após o lançamento da plataforma digital Desde o seu lançamento, agora todos os cabo-verdianos de Santantão é bravo e não só têm as mesmas oportunidades para jogarem o Totoloto, Jóquer e Loteria Nacional quer no sistema físico ou digital, com tablet, telemóvel ou computador desde que tenham acesso à internet Tudo já está a postos para o sorteio às 19 horas e 30 minutos que você, caro ouvinte, pode acompanhar na Rádio Cabo Verde Mas nos apostadores existem ainda algumas dúvidas sobre esse novo modelo principalmente nas apostas múltiplas Por isso, a Rádio Cabo Verde conversou com o coordenador do projeto de modernização e transformação digital dos jogos sociais da Cruz Vermelha, Danilo Tavares para explicar com mais detalhes como funciona a nova modalidade Uma aposta múltipla de 8 cruces Então, quando joga aquele 8 número Então, consigo fazer 28 apostas diferentes com a máquina que está fazendo aqui lá Então, aquele 28 apostas que se atenta no concurso Com 9, então, 84 apostas Com 10 cruces, 210 apostas Repara, se joga 10 cruces Portanto, é 200 irás apostas 200 irás vezes 30 30 escuros cada Já dará um valor considerável Que é 6.300 escuros Mas é 200 irás apostas A grande diferença é que antes, 10 cruces Era uma aposta só Claro, uma aposta terá uma chance de ganhar Mas é uma aposta Se ganhar um prêmio Um prêmio, então E já está Goste que 10 cruces É 210 apostas Então, se eu fazer 6 cruces 6 pontos Na verdade, não está ganhando muito prêmio Não está ganhando um primeiro prêmio Se no idioma, na parte de trás, o bilhete está falando Não está ganhando um primeiro prêmio Não está ganhando 24 segundos prêmios 93º prêmio e 84º prêmio Porque cada um de aquelas 210 apostas Dá no direito a prêmio Então, grande novidade E muitas apostas E múltiplas apostas E diferente de antes De acordo com o Danilo Tavares A partir de hoje, após o término da extração Uma hora depois, todos os resultados Dos vencedores e dos valores Dos prêmios serão publicados É ser imediato Aliás, as pessoas Estão sentindo isso na agência Gostam de estar bem a agência Não preenchem os bilhetes Não se aposta Não se entregam ao agente Está passando no terminal E de imediato O sistema terá um talão Que a recícota comprova Mas se aposta E está no jogo Portanto, é totalmente imediato O que está bem a ser também É a novidade É que agora Depois da extração Eleve-se atento Depois de 7 e meia De registração Uma hora depois Já não divulga resultados Basta a júri E faz esse procedimento E comprova Maturo, corre e direito Não divulga resultados Que antes Te levava algum tempo Te levava até o dia seguinte Quando faz o escrutínio Para determinar quem Que tem prêmio Porque a área manual Agora é totalmente automática A mesma lógica Se aplica na atribuição Dos prêmios Avança o coordenador Do projeto de modernização E transformação digital Dos Jogos Sociais Da Cruz Vermelha A atribuição de prêmio É de imediato Vá-se a banhão Determina E o número de ganhadores E o número de ganhadores E o número de crescento E o prêmio Está pronto Para ser pago No entanto Isso é previsto Na lei E tem vários escalões De prêmio Prêmio até 10 mil escudos É pago imediatamente Aí já notar Contacta a Cruz Vermelha Porque é preciso Mais dados E o valor Está a ser também Acreditado Na conta bancária Também Que ele é Uma grande novidade Danilo Tavares Uma data instituída A violência com base No género A violência sexual Contra menores E a maternidade E a paternidade Irresponsáveis E é precisamente Por isso Que este dia Nos interpela A todos Porque Se as crianças São o futuro Do nosso país Devemos No presente Cuidar Delas Com muito amor Com muito engajamento Cívico Para podermos construir Uma sociedade Mais sã O chefe de estado Defende ainda Mais investimentos Na qualidade Da educação Na melhoria Da saúde E segurança social Para se prestar Melhor cuidado Às crianças Com deficiência Para cuidarmos Melhor Das crianças Com deficiência E portadoras De necessidades Especiais Então Temos de Trabalhar E agir Neste presente Para que A sociedade Cabo Verdeana Seja cada vez Mais sã Mais inclusiva E com mais oportunidades Para todas as nossas crianças É preciso reafirmar É preciso reafirmar sempre Que quem ama Cuida E temos de Cada vez mais Melhorar os cuidados Em relação Às nossas Crianças O Presidente da República José Maria Neves Concluiu Reafirmando A necessidade De se melhorar Os cuidados Em relação Às crianças Neste Primeiro De junho O Comitê de Coordenação Do Combate À Sida Estima Que Cabo Verde Possui 68 crianças E adolescentes A viver Com HIV Sida Neste Dia Mundial Da Criança Rede Nacional De Pessoas Que Vivem Com HIV Sida Mostra-se Preocupada Com a situação Dos menores Afetados Pelo HIV E exorta O Governo A dar Uma maior Uma maior Atenção Aos órfãos De Sida Sentão dos Reis Joséfa Rodrigues Presidente Da Rede Nacional De Pessoas Que Vivem Com VIH Sida Justifica O desassossego Com a precariedade Financeira Que alguns menores Enfrentam No dia a dia Por conta Da morte Dos progenitores O que fica Com a avó Que a avó Para se não Ter o poder De facto É um assunto Também Que digo A minha parte No governo De via Naquela parte De que exorta Atenção dificulária Principalmente Que a aula Começa Falta De material Então É tanto Tanto Que nós Que pessoas Que vivem Com HIV E que os familiares Também A secretária executiva Do Comitê De Coordenação De Combate À Sida Maria Celina Ferreira Diz que As crianças E adolescentes Afetadas Pelo VIH Sida São em números Residuais Neste momento Nós estamos Com 68 Crianças E adolescentes Que vivem Com VIH Deve-se dar Uma atenção Especial Mas estão Estão a cargo Das famílias Mãe Pai Quase não se mora Agora Por VIH Temos Cerca de Umas 15 Crianças Que estão Institucionalizadas Mas Divido Sem todo Um atendimento Psicológico Necessário Para poderem Formarem A sua Personalidade Aceitarem Que vivem Com uma doença Crónica E levarem E gerirem Convenientemente A sua sexualidade Maria Celina Ferreira Secretária Executiva Do Comitê De Coordenação De Combate A Sida Diz que A CCS Sida Tem estado A trabalhar Em parceria Com o Instituto Cabo Verdeano Da Criança E do Adolescente E de mais parceiros No sentido De apoiar As crianças Em situação De vulnerabilidade E a São Vicente A Câmara Municipal Mobilizou Parcerias E juntou Crianças No Parque Infantil Em Oroque No Mindelo Para uma tarde De 1 de junho De Lazer E Alegria Das Crianças As aldeias SOS De São Vicente É um dos parceiros Com que a Câmara Contou E que contribuiu Para a diversificação De atividades Realizadas Durante a tarde As aldeias SOS De São Vicente Já é Que estudo De juntar Manos Nessa atividade É só Notem Também Alô E notem Que de Lândia Que é que os parceiros Que é que não podia Ter uma atividade Maior E poder Proporcionar Tudo Crianças De São Vicente Um momento De agradável Desse dia Da hoje Dança Música Poesia Acrobacia Ginástica Rítmica Brincadeiras De pula-pula Cascarrim Prémios Brincadeiras De jogos Portanto Um leque De atividades Que é para manter Crianças Tudo o que pode Vereadora Vereadora Da infância Na Câmara Municipal De São Vicente Celeste Da Paz Graça Gomes Diretora Das Aldeias SOS Que está Uma vez mais Na programação De 1 de junho Olha Para o dia Não apenas Como de divertimento Mas Como um dia De reflexão De reflexão E de pensar Naqueles aspectos Que afligem Realmente a criança Na nossa terra Daí que É zona Não trazer Para além De nossa Campanha De responsabilização Parental E criança Não é de rua Não trazer Digamos Atividades Educativas Onde é que Não tem Tipo Concursos Crianças Responder Perguntas Sobre direitos Crianças Sobre a campanha De responsabilização Parental Ou sobre mesmo Salvaguarda E aí Ele ainda ganha Prêmios É uma forma De Dar-se Alguma coisa Nesse dia Mas também Levares Aprender Alguma coisa Também De bom Para além De isso É melhor Estimular Essas criatividades Através De pintura E através De outros Artes Que eles podem Fazer E é uma maravilha É a atitude A gente quer Pintar Nos painéis Fica uma maravilha Como sempre E é o entusiasmo De crianças De querer responder E num processo De aprendizagem É isso que Não crê Realmente Para dia de criança É nem só Divertir Mas refletir E também Levares A ter consciência De seus direitos De seus deveres E também Saber Promover Nunca é demais Mudando a tema Os deputados Do MPD Eleitos Por Santo Antão Terminaram Esta sexta-feira Uma visita De quatro dias Ao Conselho De Porto Novo Depois de terem Ouvido A população Das mais diversas Qualidades Constataram A existência De algumas Preocupações Relacionadas Com o desencravamento Água E saúde Por exemplo E prometem Levá-los Ao governo A jornalista Arilísia Rodrigues A presidente Bom, perseguimos Profe em momento De balanço De sua visita De dois dias A ilha do sal Vitor Sousa A presidente Do Sinteprofe Sindicato Democrático Dos professores Lígia Herbert Visitou a ilha do sal Durante dois dias Acompanhada Da sua comitiva Nacional Para um encontro Com os professores E monitores Dos dois agrupamentos Escolares da ilha Em momento De balanço Lígia Herbert Chamou a atenção Para o que considera Ser uma tentativa De amordaçar Os professores Através da ameaça De um processo disciplinar Que segundo a mesma Não tem pernas Para andar O processo disciplinar Está a ser levantado Aos professores Não tem pernas Para andar Os professores Deram notas Aos seus alunos Os professores Comunicaram notas Aos pais Os professores Comunicaram notas Às direções Das escolas Agora Colocar num sistema Ilegal É que eles dizem Que é incumprimento Não se levanta E se cria Sige Para mostrar Que nós podemos Trabalhar A nível da comunicação Da internet Quando há escolas Ainda Sem apagador E sem giz Há escolas Com portas E janelas Todas estragadas Entretanto Nós queremos mostrar As novas tecnologias A presidente Do SINPROF Nega a acusação De fake news Por parte do sindicato Sobre a intenção Do governo De levar a idade De reforma Dos professores Para 65 anos A apresentação Dos 65 anos Foi apresentado E foi projetado E ninguém pode dizer Que não Inclusive foram Interrogados O porquê Desse 65 Nós sabemos Muito bem Já tinham tentado Em 2015 Fazer esse mesmo jogo Subir a idade De reforma Que não conseguiram Agora estão Estão a tentar Novamente Nesta proposta Porque é um anteprojeto Trimestralmente O professor está Sem cobertura De NPS É o sindicato Que faz fake news Ou é o ministério Que não paga O NPS Tentar Amordaçar Professores Já é um bico De obra Tentar amordaçar Os sindicatos Olha Ali é que a coisa Vai ficar pior Porque os sindicatos Sabem muito bem Que o trabalhador É que é mais ordena Quanto à tabela Remuneratória Apresentada pelo governo Aos professores A presidente do Sinto Prof Desceu as seguintes Considerações Essa tabela Remuneratória Vem de onde? Porque na verdade O que a tutela disse É que a tabela Remuneratória Viria acompanhada Do estatuto E aparece agora Uma tabela Remuneratória Caída do céu Sem o estatuto Ainda com o anteprojeto Do estatuto Não se pode Estar a tratar Professores Como a Céfolos O Sinto Prof Não vai assinar Nenhum memorando Entendimento Enquanto Não estiver pronto O PCRF E o estatuto O sindicato esclarece Que não está Em campanha política Mas numa campanha laboral Para o desenvolvimento Da carreira Dos professores E o que está a pedir É a equiparação salarial Dos professores Com outros quadros Privativos Sendo ele próprio Um quadro privativo Em regime especial E por isso Garante que a luta Continua E voltamos ao tema anterior Os deputados Do MPD e Leite Por Santo Antão Terminaram esta sexta-feira Uma visita De quatro dias Ao Conselho Porto Novo Depois de terem ouvido A população Das diversas Das mais diversas localidades Constataram a existência De algumas preocupações Relacionadas com O desencarvamento Água e saúde Por exemplo E prometem levá-los E prometem levá-los ao governo A jornalista A Relícia Rodrigues Com os pormenores Durante a visita Os deputados do MPD Eleitos por Santo Antão Estiveram em várias localidades Do Conselho Onde se inteiraram De obras já concluídas E em andamento Mas sobretudo Ouviram as populações O desencravamento De dominguinhas O reforço de água Em casa de meio E a ausência de médicos Em Monte Trigo Foram algumas preocupações Colocadas E que segundo A porta-voz Jacqueline Rocha Serão levadas ao governo Para que sejam resolvidas Temos a questão De reforço de água Em casa de meio Assim para Para a agricultura Estradas de desencarvamento De dominguinhas Por exemplo Foi uma preocupação Que nos foi colocada Pela população A nível da saúde É necessário A visita De médicos Em Monte Trigo As pessoas reclamam Também A falta A presença De médicos Em Monte Trigo Jacqueline Rocha Falou ainda Dos projetos Em carteira Para o município Do Porto Novo A porta-voz Do grupo Referiu-se Ao arranque Das obras Do Centro de Saúde Da Ribeira das Patas Algo a muito esperado Pela população Temos o Centro de Saúde Que arrancou As obras Em Ribeira das Patas Portanto Estamos a falar Também de um investimento Fundo de Turismo No valor de 90 mil contos Também O Polidesportivo Coberto Que iniciará Brevemente Talvez em junho Também Temos a estrada As estradas Ribeira Fria E Ribeira do Esboto Que também Irão iniciar Brevemente Já tem financiamento Do fundo Do Banco Mundial A reconstrução Do muro De proteção Em Monte Trigo Destruído Pelas cheias De 2020 Também está Inserida No pacote De projetos Que serão Realizados No Conselho Conforme nos conta A deputada Vai deslocar Uma equipa Ao Monte Trigo Para fazer Uma avaliação E esse muro Irá arrancar A sua construção Irá arrancar Brevemente Já temos Uma luz verde Com relação A esse muro Deputados Do MPD Eleitos Por Santo Antão Concluíram Nesta sexta-feira Uma visita De quatro dias A Porto Novo Satisfeitos Com a dinâmica De desenvolvimento Do município Para terminar O Escabe Verde Música Ouro CDMA Foi transformada Numa fundação Com o intuito De arrecadar Mais recursos A organização Da gala Cabo Verde Música Ouro Garante Estar tudo Apostos Para a gala Desta noite Que vai decorrer No Porto Da Praia Os artistas Nomeados Reuniram-se Com o ministro Da cultura Esta manhã E das indústrias Criativas O Centrão dos Reis Acompanhou Este encontro Sorai de Deus Da organização Explica que Praticamente Todos os artistas Já estão no país E que está Tudo a postos Para uma grande noite Da música Cabo Verdeana A parte dos ensaios De toda a logística De montagem Todos nomeados Já temos tudo connosco Então todos os ingredientes Estão do nosso lado Para uma grande noite Os artistas Que estavam Para chegar hoje Todos já estão cá Há um artista Que ainda está a caminho De resto Já estão todos cá Vários chegaram Na noite de ontem Foram diretos Para o ensaio Portanto neste momento Temos 99,9% Dos nossos nomeados aqui A 13ª edição Dos CVMA 2024 Conta com 32 artistas Nomeados Em 17 categorias O Ministro da Cultura E das Indústrias Criativas Reuniu-se com os artistas Nomeados E os convidados E a organização Do evento Abrão Vicente Que tinha sugerido A transformação Dos CVMA Numa fundação Para que tivessem acesso A outros fundos Nacional E internacional Explica as vantagens Da transformação Numa fundação Eu sugiri que fosse Uma fundação No sentido também De ter outros mecanismos De mobilização De fundos internacionais Nomeadamente para formação Para expertise Para financiamento internacional E para recepção De fundos Que existem a nível internacional Para promoção da música Mas eu aqui avancei Um pouco mais Que a ideia Dos CVMA Serem de facto Uma espécie de empresa Onde os artistas São acionistas Isso faz com que Os próprios artistas Contribuam Como acionistas Não só com a sua música Compartam aquilo E decorrerá Sob o lema 10 de menino Cuida de nosso planeta E já sabe O espetáculo Que o nosso ouvinte Caro ouvinte Pode acompanhar Nas antenas Da Rádio Cabo Verde Aqui no país E em todo o mundo Através de internet Em www.rtc.tv Já sabe Que dentro de momentos Vai haver A primeira extração Do Total Out E do Joker Na nova mobilidade digital Portanto a todos Desejamos votos De muito boa sorte Incluindo a minha pessoa Porque eu também Fui apostador Bom fim de semana a todos Mais informações em www.rtc.tv E na aplicação RTC Mobile RCV O rigor da notícia E o melhor da informação A cada hora Banos E aí Tchau